Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Personalité leva clientes para a final da UEFA Champions League na Rússia de novo, mais uma vez o Itaú levando vocês para a final da Champions League pelo Itaú Personalité é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Imagina você na final da Champions League usando os cartões Platinum Personalité ou cartão Black Personalité Pois é, com Itaú Personalité é possível junto aí as compras que você faz com o seu cartão vamos a nota então São Paulo, 14 de janeiro de 2022 Começa hoje, dia 14 de janeiro de 2022 a promoção Meu Lugar na UEFA Champions League que vai sortear viagens para a Rússia entre clientes dos cartões Itaú Personalité Mastercard a ação é promovida em parceria com a Mastercard patrocinadora oficial da UEFA Champions League e vai dar a chance a 5 pessoas assistirem com um acompanhante a final campeonato de 2021-2022 o jogo decisivo acontecerá na segunda maior cidade da Rússia São Petersburgo em maio de 2022 a programação no país mais extenso do mundo inclui um roteiro de 4 dias com passeios e experiências para concorrer aos prêmios os clientes precisam se cadastrar no site oficial da promoção meu lugar na final.com.br e acumular números da sorte através de compras no crédito com os cartões elegíveis cadastrados A cada R$ 1.000 em compras no crédito pagas com cartões Itaú Personalité Mastercard Platinum e Itaú Personalité Mastercard Black entre os dias 14 de janeiro a 11 de março de 2022 os participantes ganham 10 números de sorteio ao utilizar os cartões Platinum e 20 números da sorte nas versões Black Durante esse mesmo intervalo, os clientes novos ou antigos que fizerem ao menos uma compra com cartão virtual ou carteiras digitais elegíveis duplicam o total de número da sorte acumulados ao longo da promoção Para cartonistas que ainda não possuem um Itaú Personalité Mastercard as contratações dos cartões de crédito ou múltiplos Itaú Personalité Mastercard Black até o dia 18 de fevereiro também rendem de largada 20 números da sorte para novos clientes Nesse caso, após a confirmação da contratação do cartão os clientes também precisam cadastrar o site oficial da promoção meu lugar na final.com.br e fazer o desbloqueio até dia 11 de março de 2022 Além disso, poderão continuar acumulando chances a cada R$ 1.000 em compras no crédito até essa data A divulgação dos ganhadores ocorrerá a partir de 14 de abril O regulamento completo e outras informações são encontradas em meu lugar na final.com.br certificado de autorização CKP barra ME número 04017774 barra 2022 E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canal o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito ou Alta Renda temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp onde você pode falar comigo tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias, informações importantes que só os membros têm também segue aí para vocês então a promoção Itaú Personalité Platinum e Black onde vocês podem chegar a final aí da Champions League na Rússia que legal hein a cada mil reais em compra com os cartões Platinum ou Black você vai ganhar um número da sorte aí para concorrer aos prêmios de viagens na Rússia que show né não é legal? curtiram? gostaram? o link aqui embaixo para vocês se cadastrarem pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda dentro do nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto